Mas vamos trazer uma informação que chamou a atenção de moradores da Vila Monticelli. Dá uma olhada, enche a tela aí, ô Elias. Olha essa cobra, né? Ela tá circulando, andando aí, ó. Andando, né? Ela tá rastejando nessa fiação, né? Olha aí, ela vai se enroscando na fiação de telefonia, TV a cabo, né? Os moradores ali, eles conseguiram capturar essa cobra, né? Colocaram numa caixa e soltaram nessa área de vegetação, né? Eu vou trazer aqui o Nadim Neto, né? Que ele é chefe de gabinete da AMA, ele tá comigo aqui. Vai trazer mais informação. Nadim, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, ô Elias. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, eu queria que você nos ajudasse. Que cobra é essa? Que espécie é essa? É uma serpente conhecida como cobra-cipó, né? Ela tem o hábito de ficar sobre as árvores, né? Até pra ela se esconder e pra ela se alimentar. Por isso que a gente normalmente costuma ter essas atitudes pela fiação, porque ela busca ali alimentação e até se esconder de possíveis queimadas ou algum perigo eminente. Agora, ao parar numa fiação dessa, significa o quê? Que tem uma fiação, tem uma árvore cortando fiação, ou ela subiu pelo poste? O que a gente poderia dizer? Ô Luares, é difícil falar, porque o hábito dela, ela consegue subir pelo próprio poste, como também pela árvore, né? E o que a agência sempre recomenda é que a população, ao se identificar com um animal desse, com uma serpente dessa, liga através do telefone 3524-1422 ou através do número 161 e assone a nossa gerência de animais silvestres pra poder fazer esse resgate. Então, na verdade, é comum isso aí, a cobra buscar refúgio como cerca, fiação assim? Essa espécie? Ô Luares, o que a gente vê da cobra cipó é através do hábito dela, né? A gente não sabe ali se ela estava se defendendo de algum predador ou de algum incêndio ou de algum perigo eminente, ou se ela estava atrás de algum ninho de passarinho, como João de Barro e Bentivy, que costumam fazer os seus ninhos nos postes de energia. É venenosa, Nadinho? Ela é considerada uma cobra venenosa, mas não letal para o ser humano. Por isso que a gente sempre recomenda, né? Que a população, ao se deparar com alguma serpente, busque ali as informações de um profissional pra que possa fazer o resgate. Agora, essa cobra é aquela que normalmente a gente estaciona debaixo de uma árvore, em zona rural, em chácara, costuma entrar no carro? Também, ô Luares, também. É uma cobra que ela tem o hábito, né? De se esconder em árvores ou em algum equipamento, né? Hoje, em decorrência do crescimento urbano, ela costuma se esconder até em telhas, né? Em telhados, em carros. Ela tem esse hábito, sim. O que fazer, Nadinho, enquanto se deparar com uma cena dessa? Ô Luares, a recomendação é entrar em contato ou com o corpo de bombeiro ou com a agência municipal do meio ambiente, né? A gente sempre dá essa indicação para que se evite acidente e que não causa nenhum tipo de gravidade ali pra aquela pessoa que busca fazer o socorro até do animal. Os moradores lá da Vila Monticelli conseguiram capturar essa cobra e soltaram na vegetação. Os moradores fizeram certo? Luares, a gente costuma fazer uma triagem, né? Porque a gente não sabe se o animal, se ele está ferido ou não. A gente sempre encaminha para o cerco do Ibama. Assim que a gente encaminha, é feita toda uma triagem. E esse animal, ele é devolvido sempre numa unidade de conservação, onde, possivelmente, ele não retorna, pelo menos não tão cedo, para o centro urbano. Nadine Neto, que é chefe de gabinete da AMA, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Fica aí a orientação para a população diante de uma cena dessa que assusta, mas que se cuidar direitinho, se resolve direitinho também, né Nadine? Nós te agradecemos, Luares. Muito obrigado. Obrigado, obrigado aí pela informação.